Tempo passou, tamo baquinha na pista Várias lembranças chegando, dói meu coração Cabeça mil fumando, um com argentino Lembrei do papo sinistro, bateu a totiação É, pela jamaica dia de festa junina Veio a triste notícia, balearam o morador Mas eu te falo de uma forma diferente Mataram, foi inocente, e essa guerra não acabou Pelo Dorte, eu lembrei do Renanzinho GG, HG, Juninho, chega dói meu coração Do mano Hugo, do meu mano Ianzin Do eterno Farrazin, olha só que bolação Pela jaqueira, fico refletindo a Vera Quando que acaba essa guerra, pra poder ficar milhão Baqueio tudo aqui, sou cego, surdo e mudo o crime Nunca mais me ilude, tô vivendo tranquilão É, guerra nunca mais, nunca mais Pra ficar lazer, lazer Mas é aquilo, se entrar no beque errado Você vai ficar pegado Quem falou pro MT? Guerra nunca mais, nunca mais Pra ficar lazer, lazer Mas é aquilo, se entrar no beque errado Você vai ficar pegado Quem falou pro MT? Tempo passou, tamo baqueando a pista Parar lembranças, chega dói meu coração Cabeça mil fumando, um com argentino Lembrei do papo sinistro, bateu a toqueação É, pela Jamaica dia de festa junina Veio a triste notícia, balear o morador Mas eu te falo de uma forma diferente Mataram o flor inocente, e essa guerra não acabou Pelo do RT, eu lembrei do Renanzinho O GG, HG, Julinho Chegador meu coração Do Mano Hugo, do meu Mano Ianzinho Do Eterno Barrasim, olha só que golação Pela jaqueira, fico refletindo a Vera Quando que acaba essa guerra Pra poder ficar milhão Bateio tudo, aqui sou cego, surdo e mudo Cris, nunca mais me inudo Tô vivendo tranquilão É, guerra nunca mais Pra ficar lazer, lazer Mas é aquilo, se entra no bequeado Você vai ficar pegado Quem falou foi o MT É, guerra nunca mais Pra ficar lazer, lazer Mas é aquilo, se entra no bequeado Você vai ficar pegado Quem falou foi o MT